O homem, conhecido como Sheik dos Bitcoins, foi preso em Curitiba por descumprir medidas impostas pela Justiça Federal. O empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Sheik dos Bitcoins, é suspeito de comandar fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. Ele respondia em liberdade, mas segundo a Polícia Federal, não poderia continuar a administrar empresas ou fazer gestão envolvendo interesses do grupo econômico dele. Constatamos uma série de visitas que ele recebia por dias e dias e dias de funcionários das empresas. Não eram quaisquer funcionários, uma era responsável geral pelo setor financeiro, então era com ela que o líder da organização criminosa conversava sobre pagamento, sobre recebimentos, sobre o trânsito de recursos que ainda existia. No início de outubro, a mesma operação da Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Francisley. Na ação foram apreendidos dinheiro, joias, barras de ouro, carros e relógios de luxo. O Sheik dos Bitcoins seria o chefe do esquema. Francisley Valdevino da Silva já prestou depoimento, mas preferiu se manter em silêncio. A polícia ainda analisa a movimentação financeira dele, de empresas ligadas a ele e até de parentes. Estima-se que o prejuízo possa chegar a 4 bilhões de reais. Entre as vítimas da quadrilha estão jogadores de futebol e Sacha Meneghel, filha da apresentadora Xuxa, que investiu 1 milhão de reais. Uma das atividades prestadas na organização criminosa era justamente o desenvolvimento de plataformas e sistemas para pessoas que desejassem desenvolver o tipo de atividade semelhante. E essa atividade semelhante consistiu basicamente em pirâmides financeiras e infelizmente são usadas para captar vítimas e no fim não pagar todos e acabar lesando muitas pessoas.